O que é o seu GPS agrícola? Onde o pessoal pode comprar, se tiver desconto, é só falar que viu o vídeo no canal do Tempo e terá desconto da Segna. Então, Segna, seu GPS agrícola, uma importante ferramenta do homem do campo. Vamos agora à propaganda. Fala, meu povo! Tudo bueno? Olha só, vim aqui para fazer uma pergunta para vocês. Já comprou o seu GPS agrícola da Segna GPS? Ainda não? Então, eu vou te dar três bons motivos para você comprar o seu agora mesmo. Ele é o único 100% brasileiro produzido especialmente em Santa Catarina. Ele tem a maior tela do mercado. E, além de tudo, ele tem o melhor custo-benefício do mercado. Agora sim, né? Consegui te convencer. Então, entra aqui, acessa o link e chama a galera do Segna GPS e adquira já o seu. Facilite a sua vida no campo. Segna agora é o rei do agro. Então, estamos aqui. Antes, vamos ver uma imagem satélite mostrando aqui a região norte. Tem fumaça, ainda mais que aos pouquinhos vai começar a se dissipar com a volta gradativa da chuva. E aqui parece que tem um pouco de areia vinda do deserto Saara, que isso acontece também nessa época. Tem aqui, ó. Condições de tempo com nebulosidade na região da fumaça, né? E nuvens que começam a aparecer. Tem a frente fria aqui, ó. Com a baixa pressão. O ar frio aqui no sul. E tem chuva, inclusive, até aqui no radar. Tá aparecendo, ó. Chuva aqui na região da Bahia, ó. Próxima vitória da conquista. Aqui na parte sul, sudoeste da Bahia, tá tendo pancadas de chuva. Alguma coisinha. Isso de manhã, hein. Pra ter uma ideia. Uma coisa muito boa. Nessa outra imagem do radar também aparece, ó. Aqui na região. E um pouquinho, praticamente nada, nas outras áreas. Vamos ao tempo agora. Nesse domingo, nós temos o quê? Aqui no Amazonas, grande parte, tempo mais pra nebulosidade. Algumas pancadas isoladas nessa área cinza. Um pouquinho mais aqui nesse verde. E um pouco mais aqui, ó. No sul de Roraima e no centro-norte do Amazonas. Pegando aqui alguma coisa fraca, isolada na região de Manaus. Tempo mais seco aqui em Rondônia. Aqui no noroeste, nessa parte noroeste aqui do Mato Grosso, tempo mais seco. Na região do Pantanal pode ter algumas pancadas isoladas. Na área de Cuiabá, pouca chance de chuva. No centro e sul e oeste do Mato Grosso, chuvas bem mais isoladas. E pancadas isoladas aqui, ó. No norte e boa parte do leste do Mato Grosso. Grande parte do Pará, também pancadas isoladas de chuva. É pouca chuva, mas significa que vai ter uma chuva aqui, uma chuva ali e vários pontos de tempo seco. Mesma coisa aqui, ó. Na região do Tocantins, incluindo Palmas. Pancadas isoladas, o centro-norte de Goiás. Goiânia e Brasília não dá para descartar. O sul de Goiás. Norte do Mato Grosso do Sul, seco. Toda essa área aqui de Minas também, mais para tempo seco. Pode ser que tenha chuva aqui no noroeste de Minas. E no nordeste de Minas e no extremo-norte Espírito Santo. Quando a gente vem aqui para o nordeste, nós temos o quê? A frente provocando que hoje tem chuva aqui na região de Vitória da Conquista e sul-sudoeste da Bahia. Amanhã também, continua nesse domingo, pancadas isoladas de chuva. Desde a Chapada e a Mantina em direção ao litoral. Pega desde aqui ao sul de Salvador e Léus até quase o sul da Bahia. Então, essa parte aqui tem pancadas de chuva. Na região de Cisal, muito isolada. Nessa área cinza aqui, que pega também a região da Cea Alba e o extremo-leste e o nordeste, uma outra chuva até pode ter. Aparece umidade e pancadas isoladas aqui. Centro-sul do Maranhão. Centro e oeste e sul do Piauí. Oeste da Bahia. Pegando aqui a região do Tocantins, a área do Mato Piba. Descendo mais, a gente vê aqui. Todo o Maranhão também tem chuva. Macapá dificilmente chove. Belém, algumas pancadas isoladas, assim como Marajó. Norte do Maranhão dificilmente chove. Nessa área aqui do Maranhão pode ter algumas pancadas isoladas. Maranhão, Tocantins, Norte de Goiás, Oeste da Bahia, Centro-Oeste do Piauí. Já toda essa área aqui, Leste do Nordeste, que pega o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Cea Alba, Norte e Nordeste da Bahia. Toda essa região aqui dificilmente tem chuva nesse domingo. Se tiver coisa bem isolada, ou aqui na região litorânea, ou aqui na área do Piauí, sul do Ceará, nas Serras do Ipú e Litoral. Mas coisinha mínima que tem. Aqui no extremo oeste do sertão de Pernambuco também. No norte da Bahia também. Se tiver aqui nessa área aqui, próxima Petrolinda e Juazeiro, pode ter alguma coisinha de nada. Na área de Irecê, ontem já teve algumas pancadas na região de Irecê de chuva. Hoje talvez alguma pancada isolada também possa ter. Mas é mais aqui no oeste e centro-sudoeste e sul da Bahia. Quando a gente vem aqui para segunda-feira. Vamos ver aqui, segunda-feira. Nós temos aqui no Acre pancadas isoladas. Grande parte do Amazonas também. Tu vê que são pancadas isoladas de chuva. Pegando aqui o sul de Roraima. Toda essa parte aqui é só nuvens e pancadas de chuva. Coisinha isolada também em Rondônia. Melhor aqui na área da Bolívia. Volta a espalhar um pouco mais a chuva aqui no Mato Grosso. Todo o Mato Grosso está sujeito à chuva. Mas grande parte vai passar só com variação de nuvens. Quando está assim esse verde, é que é assim. Tu está numa colina. Tu olha em 360 graus. Tu vê 5, 6, 7, 8 pontos com chuva. E mais outros tantos sem chuva. Então são pancadas isoladas normalmente à tarde e noite. Alguns locais até de manhã. Mas normalmente à tarde e noite. Tu vê que todo o estado está sujeito, incluindo Cuiabá. Manaus, pancadas isoladas de chuva. Aqui grande parte do Pará também, pegando o sul do Amapá, Macapá. Mas aqui nessa região aqui, pouquíssima condição de chuva. Mas é pancadas bem isoladas entre Macapá, Marajó, Belém. E essa divisa aqui com o Maranhão. Grande parte do centro sul e o oeste do Pará, pancadas isoladas. O Tocantins fica com o tempo mais seco na segunda-feira. Pode ter chuva? Pode. Mas são pancadas muito isoladas no norte de Tocantins, oeste de Tocantins. Aqui no Goiás, tu vê que a chuva começa a vir mais aqui para a parte centro sul e oeste de Goiás. Goiânia, Brasília e nordeste de Goiás fica mais seco. Seca em boa parte de Minas Gerais. Alguma coisinha aqui no nordeste. Oeste da Bahia, norte da Bahia, tempo seco. Piauí, tempo seco. Ceará, sertão de Pernambuco. Sertão da Paraíba, Rio Grande do Norte. Volta a ter algumas pancadas de chuva entre Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju. Aqui no litoral da Bahia continua aqui nessa parte leste da Bahia, pancadas isoladas. Principalmente aqui na parte sul, sudoeste. Algumas áreas aqui do Cisal e da Sealba. Mas grande parte dessa região aqui do nordeste, tempo seco. Principalmente o Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte. Grande parte da Paraíba, grande parte de Pernambuco. E a metade oeste e norte da Bahia. Quando chega ali na terça-feira, nós temos também grande parte do Amazonas volta a ter uma condição maior de pancadas de chuva, principalmente a tarde e noite. Aumenta a condição de chuva aqui na região de Rondônia, leste do Acre, Bolívia. Aumenta a intensidade da chuva aqui no Mato Grosso, principalmente um pouco antes da metade para o oeste, no sudoeste do Pará. Nessas áreas aqui, todo o nordeste, tempo mais para seco na terça-feira. Se tiver chuva no nordeste na terça, é algo bem isolado no Maranhão, algo isolado aqui no litoral entre Natal, entre Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sealba, o litoral da Bahia, principalmente o sul da Bahia. Nessa região aqui, pancadas bem isoladas de chuva podendo passar em branco. O norte de Minas Gerais também vai ter alguma condição de chuva, de tempo seco. O norte do Goiás e grande parte do Tocantins. Então, essa parte aqui fica mais seca na terça-feira. A chuva se concentra mais entre o Amazonas, sudoeste do Pará, Rondônia, Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, centro, sul e sudoeste do Goiás. E esse canto aqui, que vai ser o oeste de Minas Gerais, em direção ao Triângulo Mineiro. E aqui na Bahia, no sul da Bahia e norte do Espírito Santo. Toda essa grande área aqui, que pega praticamente quase que todo o nordeste, tempo seco na terça-feira. O acumulado de chuva de hoje até terça-feira, um volume bom aqui no Amazonas, bom volume aqui na metade sul do Pará. Uma chuvinha até boa aqui no centro do Maranhão, norte do Tocantins, sul do Tocantins. Aqui no centro-oeste do Piauí, grande parte da Bahia, principalmente aqui. Entre Vitória da Conquista, litoral sul da Bahia, tem chuva mais significativa. O oeste da Bahia também, pancada de chuva. Alguma coisinha aqui no norte, isoladamente de Minas Gerais, aqui na direção do Triângulo Mineiro. No litoral aqui, também alguma coisinha de chuva, mas grande parte do interior do semiário do nordestino no tempo seco. Tem um volume de chuva bom para a época do ano. Então vamos agora para o acumulado de 10 dias e as anomalias de 15 dias. Aqui em 10 dias, do dia 24 ao dia 3 de outubro, nós temos um bom volume aqui no Amazonas. A área de vermelho, os tons de vermelho, até esse alaranjado aqui, são volumes bons, até o alaranjado. Nessa região aqui, são volumes bons de chuva. Tu vê que pega o Amazonas, o sul de Roraima, o sudoeste e o oeste do Pará, grande parte do Mato Grosso, Rondônia, Acre, Bolívia, norte do Mato Grosso do Sul, sudoeste e sul do Goiás. Pega aqui o sul da Bahia. Então, nessas áreas aqui, tem um bom volume de chuva. O azul é chuva fraca, moderada, que pega aqui a região Tocantins, o leste, centro-leste do Pará, próximo aqui a região de Belém. Na área verde, a chuva fraca. Fraca e muitas áreas até falhando. Então, tem uma chuva, algumas pancadas fracas aqui no norte de Minas, Brasília, Goiânia, norte do Goiás. Grande parte aqui do Tocantins é de fraca, alguma pancada moderada. Alguma chuva fraca também no oeste da Bahia. Aqui nessa parte que pega também a região de Irecê, chuva fraca. Uma chuvinha razoável aqui na área do leste e do nordeste, nessa região aqui, entre o Rio Grande do Norte, leste da Paraíba, Pernambuco, Alagoas. Essa faixa azul pode ainda ter algumas pancadinhas boas, pancadas fracas nessa parte verde aqui. Nessa parte aqui do norte da Bahia, sertão da Pernambuco, grande parte do Ceará, o interior da Paraíba, Rio Grande do Norte, essa parte cinza, até pode ter chuva, mas é pouquinha coisa. E aqui também, alguma coisinha aqui no litoral norte do Ceará, alguma coisa aqui na região de Pú, no centro-sul do Ceará, e divisa com o Piauí. No Piauí, na parte oeste. Então, tem alguma coisinha de chuva nesses dez dias aqui, nessa parte nordeste? Tem, mas é insignificante. Na parte verde, chuva fraca, com alguma pancada um pouquinho melhor. Na parte azul, fraca, com pancada moderada. Na parte vermelha, chuva mais significativa, com pancada forte. Tu vê que ela se concentra principalmente aqui, nessa parte entre Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, o sudoeste, o oeste do Pará, Mato Grosso do Sul, e sul de Goiás. Quando a gente pega 15 dias, a chuva avança mais. Começa a chover melhor no Pará, avança aqui no Tocantins, aqui no centro-oeste do Maranhão, avança um pouco mais a chuva aqui no Maranhão, no Mato Piba, Tocantins, sul do Maranhão. Aumenta um pouquinho, quase muda muito pouco aqui no Piauí, melhora aqui no oeste da Bahia, norte de Goiás, melhora um pouco aqui no norte e noroeste de Minas, chove um pouco mais aqui no sul da Bahia, aqui em cima da Serra da Mantiqueira. Até melhor aqui, na região do Ceará, na região de Ipú, centro-sul do Ceará, é pouquinho a chuva, mas está indicando uma ou outra chuva perdida nessa região aqui do nordeste, onde está em verde e cinza. Aqui chove um pouquinho mais entre Natal até Maceió, um pouquinho menos Aracaju e volta de Salvador para o sul. Então, dá para dizer que não está ruim, não, a chuva nesses 15 dias, avançando um pouco mais aqui pelo oeste da região. É início de estação chuvosa, então o início é irregular e tem que esperar primeiro molhar bem o solo. Aqui não, aqui já está em uma situação bem mais confortável em termos de chuva. Na anomalia, nós temos o quê? Condições de anomalias um pouco abaixo da média nessa parte aqui do Amazonas, um pouco acima da média aqui, aqui também mais em torno da média, um pouco abaixo, um pouco acima, um pouco abaixo da média aqui nessa parte norte, provavelmente por causa desse finalzinho de setembro, depois melhor em outubro, aqui também acima da média, mas mais por causa do começo de outubro, boa parte do nordeste dentro do padrão. Um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mais acima do que abaixo. Seca um pouquinho mais rápido aqui nessa parte, mas de maneira geral, dá para dizer que estamos em uma situação dentro do padrão. A chuva está vindo, já tem pancadas de chuva, está começando a melhorar lentamente, tem áreas um pouco abaixo, um pouco acima do normal. No Mato Grosso, boa parte está em torno, acima da média, provavelmente aqui no Mato Grosso do Sul também, aqui em Bolívia, norte, Mato Grosso do Sul, de Goiás, acima da média, nordeste e Minas, essa parte sul da Bahia, principalmente aqui o sul da Bahia, mais acima da média. Mas está muito bom, até o dia 8 de outubro, está muito bom. No decorrer dos próximos dias, nessa domingo, segunda e terça, as manhãs não mudam muito. Grande, grande, grande parte da região, a madrugada é bem abafada. aqui na região de Belém, Manaus, provavelmente Boa Vista, Rio Branco, Porto Velho, Cuiabá, Palmas, São Luís, Teresina, Fortaleza, Natal, todas essas regiões aqui, com mínimas variando aí, de 22 a 26 graus. Noite quente, em toda essa, a madrugada quente, em toda essa área. Nessas áreas de tons aqui, fica um pouquinho melhor, pode ficar entre 20 e 23 graus. Cuiabá abafado, 24, 26, aqui já fica mais fresquinho, no sudoeste de Goiás, aqui a região de Jataí, pode ter mínimas de 14, 16 graus. Goiânia e Brasília, entre 17 e 19, mais fresquinho, fresquinho aqui no oeste da Bahia, em cima da Chapada também, com 14, 18 graus. Aqui também 12, 15 graus. Aqui também entre 16 e 18, então, fresquinho nessas áreas de tons mais azul. Mas grande parte da região, grande parte das capitais, um amanhecer abafado. Repete, na segunda-feira, quente aqui em Cuiabá, Campo Grande, Porto Velho, Manaus, Belém, Teresina, ficando mais fresquinho aqui, nessas áreas mais coloridas aqui, principalmente da Bahia, e em Minas Gerais, onde fica entre 14 e 18 graus. Na terça-feira, continua quente em toda essa parte norte aqui, de 23 a 27 graus de mínima, abafado aqui também. Fica frio aqui na Chapada, por causa do ar frio que está aqui no oceano. Aqui pode ter locais entre 10 e 13 graus, bem aqui em cima, deve ser a região do Morro de Chapéu, Piatã. E aqui no extremo oeste da Bahia, também fica fresquinho. Dá uma refrescada em algumas áreas da Bahia, mas na imensa maior parte da região, das capitais, um amanhecer abafado, nessa segunda, terça e quarta-feira. As máximas também dão uma subida, mas não tanto, porque como tem chuva, nem desce muita mínima, nem sobe muita máxima. Tu vê que nós temos aqui, toda essa área, esse tom aqui de vermelho escuro, toda essa região aqui, que pega também aqui áreas do Nordeste, Mato Grosso, Norte do Mato Grosso do Sul, Bolívia, toda essa região aqui, fica entre 33 a 37 graus. Nessa área mais escura, de 37, perto de 40. Mais aqui, entre o Amazonas e o Pará, aqui nesse cantinho de Rondônia, Norte do Mato Grosso do Sul, Sul do Mato Grosso, Cuiabá, talvez uns 36, 37, Palmas, uns 35, 37, Teresina também, grande parte do Ceará, com máximas aí de 34, 33 a 37 graus. Oeste, Rio Grande do Norte, até aqui no olho do elefante, pode chegar uns 35, 37 graus. Aqui também, na parte norte e noroeste da Bahia, já nessa área aqui, fica uma tarde bem fresquinha. Aqui Vitória da Conquista, Nordeste e Minas, Litoral da Bahia, máximas de 23 a 27 graus. Quer dizer, é, máximas nessa faixa. Das capitais, o Salvador fica fresquinho, uns 27, 28. Essa região aqui fica abaixo de 30. Aqui fica mais acima de 30. Goiânia e Brasília, provavelmente não passa muito de 28, 30 graus. Aqui na segunda-feira, diminui mais a área de calor. Fica mais quente aqui na região de Piauí, nessa área aqui de 35 a 39 graus. Aqui de 35 a 38, nessas áreas escuras, esses tons de vermelho, laranjado, escuro, nessa região aqui, de 30 a 35 graus. Maior parte dessa área aqui, fica de 30 a 35. Nessa área escura aqui, na faixa de 35 a 38 graus. Aqui pode chegar perto de 40. Aqui 36, 38, essa região aqui. E aqui não mal chega a 30 graus na região litorânea. Aqui um pouquinho acima de 30. Norte da Bahia, 34, 35. Nessa área em cima da Chapada, fresquinho. E aqui continua fresquinho. A região mais fresca da área. A maioria das capitais, tirando ali de Natal até Salvador, o restante das capitais ficam girando entre 30 e 35 graus, podendo chegar a 38 em Teresina. Na terça-feira, diminui o calor aqui por causa da chuva. Aqui continua quente, mas aumenta aqui. Onde chove menos no Nordeste, o Tocantins, o Piauí, o Maranhão, Ceará e Rio Grande do Norte. Em vários locais, vai ficar entre 34 e 38 graus. Aqui pode chegar perto de 40 na região de Teresina. É o calor normal da época. De maneira geral, calor durante a tarde, mas não exagerado. As anomalias. Aqui, de 24 a 3 de outubro, essa região onde tem a chuva mais constante, fica abaixo normal. E aqui também vai ter entrada de frio. Vai ter uma pequena friagem agora no finalzinho de setembro, começo de outubro. Então aqui pode trazer também, além da chuva, um pouco de ar frio para deixar abaixo do normal. Aqui, dentro do padrão, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, ou seja, calor. Nada exagerado. De 29 a 8 de outubro, nós temos o quê? Continua em torno, abaixo da média aqui, menos quente. Aqui fica quente, toda essa região, porque chove menos nesse período. Aqui fica mais quente que o normal. Então, o Tocantins, o nordeste do Mato Grosso, o sudeste e leste de Pará, essa região fica um pouco mais quente que o normal. Grande parte da área fica de normal a abaixo da média, ou seja, menos quente. Então, pessoal, pode acompanhar o nosso canal, se inscrever, aqui os diversos vídeos, os nossos canais parceiros também, se inscrevam, dê um like, da mesma maneira o nosso. E vamos chegar, gente. Falta pouquinho para chegar nos 100 mil. Vamos ajudar. Da Climatera, Ronaldo Coutinho, voltamos na segunda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL